Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás. Hoje vim trazer para vocês um vídeo diferente que eu vou mostrar para vocês a minha coleção de HQs que está toda aqui e confesso que não é tão grande, até meus Funkos aqui também. Tem que informar esse quadro que está, essas páreis estão uma beleza. Mas eu vim falar com vocês sobre a minha coleção e mostrar um pouquinho da minha pequena coleção de HQs. Mas antes de começar, eu peço para vocês, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também virem membro, R$ 4,99 você vai ter várias vantagens como Vídeo todo final de... Vídeo todo... Vídeo antecipado, né? Todo vídeo antecipado. Vai ter grupos de WhatsApp, vai ter solteiro todo final de mês. Então virem membro, R$ 4,99 clicando aqui embaixo para você já membro ou então virando membro Pix, me chamando no Instagram do canal. E também está lá na Mundo Infinites, onde vendem mangás e HQs. Estou deixando para vocês um link aqui embaixo, que é para aba do canal na Mundo Infinites. Que lá você vai ter vários cupons. Você pode escolher algum daqueles cupons de promoção, de frete grátis, usar. E lembre-se, sempre que for comprar HQs ou mangás, usem esse link do canal que está na descrição. Que vocês vão ajudar bastante o meu trabalho, tá bom? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar minha coleção para vocês agora. Então vamos lá. Então pessoal, bora lá que eu vou mostrar minha pequena coleção de HQs aqui. Eu não tenho tantas HQs assim como eu tenho, ó. Mangás, mangás eu tenho tudo isso e vocês sabem. Tem muita coisa de mangás aqui, ó. Estava até citando um vídeo aqui de bateria. Tem muita coisa de mangás, mas eu infelizmente ainda não tenho muita coisa de HQ. Porque eu sempre peguei as HQs que eu realmente queria, sabe? Eu não fiquei pegando um monte de coisa ou então HQs diferentes. Eu sempre pegava de herói, só que eu parei por um tempo. Só que agora eu vou voltar para fazer conteúdo para vocês. Então eu vou mostrar para vocês as minhas HQs que eu tenho aqui. E vou comprar outras HQs diferentes fora de heróis para fazer conteúdo para vocês. Que é um desejo que eu tenho faz tempo para fazer aqui no canal. E eu acho que eu vou poder realizar ele agora, né? Então eu quero mostrar para vocês, tá? São três nichos que eu tenho aqui. O primeiro nicho eu tenho aqui uma que eu... Uma das coisas que eu mais gosto da minha coleção que é... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, está para cá a capa, ó. Que é Guerra Secretas. Guerra Secretas. Essa HQ eu quero muito fazer um vídeo falando para vocês sobre. Que é o... Sabe? É o primeiro crossover que teve na Marvel. Por causa de uma história que eles queriam vender brinquedos para crianças. Aí fizeram... Eu vou fazer um vídeo falando sobre Guerra Secretas. Vou falar sobre a história dela, tá? Só que é muito interessante. Temos aqui o desafio do infinito, né? Desafio infinito. Que foi a HQ que inspirou, tá? A... Os filmes da Marvel, tá? Aquela saga da Marvel com o Thanos. Inspirou. Não é igual, obviamente. Mas é muito boa. Eu tenho algumas aqui, capa preta da... Da Marvel também. Peguei só algumas que eu fiquei muito interessado. Que nem... Renato Sombrio dos Vingadores. Peguei também. Vingadores. Os novos Vingadores. Fim dos tempos. Meu, eu quero fazer a resenha de todas essas HQs. Ah, Vitor. Mas já sai faz tempo. Tem problema nenhum. Quero fazer, tá? Invasão Secreta é muito boa, gente. Eu gostei bastante de ser Invasão Secreta. E temos aqui... Os Poderosos Vingadores. Invasão Secreta. Outra Invasão Secreta. Mas eu gosto de Invasão Secreta, né? Que é uma beleza, né? Aí temos aqui... Vingadores. Os Vingadores de amanhã. Essa daqui é bastante... Pode ver que é mais gostoso que as outras. Só que é bem legal. Temos uma aqui da Salva. Acho que eu peguei muito baratinho. Na época eu acho que foi na Americanas. Que é Vingadores. A Guerra Crew. Gosto bastante essa daqui também. Eu comprei mais porque eu assisti o Capitão Marvel. E gostei dos Crews, né? Aí eu peguei para conhecer. Essa daqui é uma das minhas preferidas da coleção, tá? Guerra Civil. Essa daqui é da capa mais nova. Essa daqui é da Marvel Essence. Eu queria a primeira que saiu no Brasil, mas não consegui. Mas Guerra Civil, gente, vai ter um vídeo também falando sobre. Que é muito bom. A Guerra Civil do filme da Marvel é muito diferente da HQ. Porque também tem muitos personagens que a Marvel no cinema não tinha direitos, né? Então por isso que é muito diferente também, né? Temos aqui Venom. Origens Sombria. Muito bom essa HQ. E tem aqui a minha queridinha da Marvel, que é o Deadpool. Já mostrei para vocês no Instagram. Já falei... Eu não sei se falei aqui nesse canal com vocês. Se eu não falei, eu vou falar com vocês, tá? Eu vou fazer depois um vídeo falando sobre. Que é Deadpool Massacre do Universo Marvel. Deadpool Massacre do Universo Marvel. De novo. Deadpool Massacre a Deadpool. E Deadpool Massacre os Clássicos. Esse daqui é bem interessante, né? Que é o Deadpool indo nas histórias mais clássicas que a gente tem no mundo real mesmo. E indo matar todo mundo, né? Do lado temos a Era de Ultron. Futuros Alternativos. Também achei bem interessante essa HQ. Eu machuquei um pouquinho ela aqui, tá? Mas é a vida, né? Tem aqui da outra personagem que eu gosto bastante da Marvel. Que é a Viúva Negra. Muito por causa da Scarlet e o Hansen, tá? Na teia da Viúva Negra. Tem duas aqui bem bonitinhas também, tá? Depois eu puxei aqui o HQ que ele foi lá pro fundo, ó. Tá vendo? Aí do lado temos aqui Marvels. Que isso aqui é uma das melhores HQs que eu tenho na minha coleção. Sinceramente, é muito boa esse Marvels, ó. Eu acho que já saiu em capa dura tudo. Mas tem essa daqui em capa cartão. É bem legal. E eu tenho aqui também o... 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 Prelúdio, né? Que é do filme da Viúva Negra. Que lançaram essa revistinha antes do filme. Pra poder falar um pouquinho sobre, né? E eu tenho aqui esse Marvel Studios Caracter Enciclopedia. Que é a enciclopédia da MCU, tá? Do universo cinematográfico da Marvel. Tem todos os personagens aqui. É bem interessante também. Um dia eu trago um vídeo falando sobre. Aqui em cima... Eu tenho mais algumas da Marvel. Que são aquelas capas brancas, né? Eu tenho Capitã Marvel aqui. Ó. Duas Capitãs Marvel. Capitã Marvel mais alto, mais longe, mais rápido. Se não tiver enganado, essa foi a primeira HQ que eu peguei nessa coleção, tá? Se não tiver enganado. Temos aqui Capitã Marvel. Permanent está voando. Guardiões da Galáxia. Ângela. A Queda. Pecado Original. Esse Pecado Original eu gosto muito da capa. Que tem, ó. Nova e tem o Thanos aqui. Acho bem bonita essa capa. Temos aqui Vingadores. Vingadores Infinitos. E Adapte-se ou Borra. Do lado eu tenho também a coleção clássica do Homem-Aranha. Tenho que pegar as outras que já saíram do Homem-Aranha, tá? Mas do Homem-Aranha eu quero ter inteira. Essa aqui é volume 1. Gente, esse é um material muito bom. Eu sei que já tem capa dura. Eu sei que já saiu outros materiais muito mais feitos, mais perfeitinhos do que essa. Mas eu prefiro capa cartão desse jeito. Eu acho muito bonito, tá? Eu acho bem bonito essa coleção do Cabeça-de-Aranha, né? E eu quero pegar o restante, tá? Do lado a gente tem aqui uma HQ do Wolverine. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu quiser conseguir puxar. Essa do Wolverine. Talvez eu vou continuar, tá? Essa aqui a Panini me deu. Então eu quero continuar que eu gostei da leitura. E do lado temos agora a DC. E dá pra ver que é bastante coisa. Que é da minha personagem preferida. Arlequina, gente. Eu tenho todas as HQs pra... Acho que é todas aquelas que eu tenho do Novo 52 da Arlequina. Arlequina se jogando na cidade, que é o começo. Depois temos aqui, ó. Apagão do Poder. Beijinho, beijinho, tirifá e facada. A velha Arlequina, que é uma HQ bem interessante. E temos aqui também a Arlequina volume 1, 2, 3, 4 e 5. Que é dos Novos 52 também. Por isso que eu tô falando que eu tenho praticamente tudo dos Novos 52 aqui da Arlequina. Também tem Gangue Arlequina. Também aqui é a continuação. Temos aqui a Agenda Secreta e Arlequina. São dois volumes. Tem aqui Robin e Arlequina. E tem Squadão Suicida. Pode ver que tem muita coisa Arlequina. E aqui embaixo que eu não mostrei. Eu tenho mais coisa Arlequina. Mas tem o Wolverine, o velho Logan. Que eu gosto bastante dessa HQ, tá gente? Vou até tirar ela daqui, ó. Que é o velho Logan. Eita, deixa eu só arrumar aqui, gente. Tava de ponta cabeça. O velho Logan é muito boa essa HQ, gente. Meu Deus do céu. Eu gostei bastante de ler. É muito violenta, tá? E tem que ser violenta mesmo. Que é do jeito que é o Wolverine, né? O Wolverine não é bonzinho. Temos aqui Arlequina preto, branco e vermelho. Outra HQ que eu quero trazer resenha pra vocês. Vou trazer resenha de todas as HQs da Arlequina pra vocês, tá? E a que eu mais gosto da minha coleção. Que é essa daqui. Que é a Harley, edição de luxo. Que é incrível. Eu paguei carinho nela. Mas valeu cada centavo. Porque é uma HQ incrível, sabe? Gosta a Arlequina quando ela é adotora. E quando ela vai se virando a Arlequina. Quando ela começa a ficar uma Arlequina por causa do Coringa. É muito bom. Agora vou fazer uma resenha dessa aí pra vocês, tá? Aqui em cima tem mais HQs, ó. Tem Batman e Arlequina. Tá? Que é outra HQ da Arlequina com Batman. Temos aqui dois livros estrangeiros, sabe? Dos filmes da Marvel. Que é da Black Window, que é a Vilma Negra. Oficial Movie Special, que é o livro especial do filme. E temos também Avengers Endgame. Que é o livro oficial também do Vingadores Endgame, né? Vingadores Ultimato. Agora aqui em cima eu tenho algumas HQs também, ó. E tem a Harley volume 2 e 3 aqui. Falta pegar volume 1, um dia eu pego. Temos aqui uma Shonen Jump, que é de mangá, então isso aqui não conta. Temos Maô. Essa daqui eu vou trazer resenha semana que vem pra vocês. Porque eu preciso falar de Maôs com você. Maôs tá sendo bem criticada, tá sendo expulsa de várias escolas. E eu preciso falar sobre ela com vocês, tá? Também tem aqui a Anequina quebrando vidraças. Tem Marvel vs Mulher Hulk. E tem uma HQzinha ali que foi da CCXP que eu comprei na planilha, tá? Como eu disse pessoal, minha coleção não é muito grande. É isso daqui da coleção de HQs por enquanto. Mas eu quero aumentar elas. E eu vou aumentar elas conversando com vocês, fazendo resenha. Hoje mesmo eu vou pegar algumas HQs na Amazon diferentes de heróis. Porque eu quero começar a falar de HQs da Ultimato Bacon. De outras editoras que eu gosto de ver o pessoal criando conteúdo e falando sobre. E eu quero conhecer HQs diferentes. Então vou começar a fazer conteúdo de HQs aqui pra vocês. E não vai diminuir de mangás. Como eu falei, vai ter mais de mangás e vai ter o Plus que vai ser de HQs, tá bom? Mas essa daqui é a minha pequena coleção. É o que eu falo pra vocês, tá gente? A gente não começa com um monte de coleção que nem. Pra eu poder chegar em tudo isso daqui de mangá, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu pegava mangá ou eu pegava HQ. Obviamente eu peguei mangá porque é um negócio que eu amo de paixão. Pode ver que é muito mangá. Mas foi com calma. Não foi tipo de uma hora pra outra que eu fiz essa coleção. Demorou bastante. E vai ser a mesma coisa com a coleção de HQs. Vou devagar, vou com calma. De pouquinho em pouquinho eu vou conseguir fazer minha coleção. E vou falar de todas essas obras que eu tenho aqui com vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Me fala quantos HQs você tem. Quais são as suas HQs preferidas, tá? Porque você não tem que ter vergonha de mostrar sua coleção se é pequena e é grande. O importante é você gostar dessa coleção e gostar dos materiais que você tem na sua casa, tá bom? Tá passando um dos membros pra que eu agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Agradeço bastante vocês. Valeu e fui!